E aí galera, às vezes vocês podem imaginar, rapaz, a gente segue a Alec aí, e a Alec tá com essa barbona, essa barbona aqui galera, é uma homenagem às séries, quem curte séries, vikens, sabe do que eu tô falando, então a série, é a série pra quem gosta de adrenalina, então o segredo é esse, quem gosta de série, tamo junto aí né, segue aí, dá um apoio, inscreve no canal, quem gosta de série, porque quando o canal desenvolver mais, vamos procurar muitos conteúdos pra divulgar no canal, então vamos falar sobre séries, lançamento de séries, então vocês que seguem a gente aí, dá esse apoio, então galera, vim aqui pra falar com vocês da galera nova que tá chegando, a galera que tá chegando nova, muito grande, as grandes equipes de gravaturas e de estúdios, que tão apoiando as grandes canais, porque o que acontece, quando a gente é um canal pequeno, as pessoas não dão muita importância, porque acham que a gente não pode produzir conteúdos bons, quem estiver olhando, se engana, porque os pequenos canais, podem trazer pra vocês muitos conteúdos, que vocês buscam em canais grandes e não encontram, então apoie mais os canais pequenos, porque os canais pequenos, é a evolução, é o desenvolvimento das redes sociais, se a gente não dá esperança, os canais pequenos aparecem no desenvolvimento, então o que acontece, pra você ver um vídeo novo, sobre novos profissionais na área de predeiro, os predeiros que tão nas redes sociais, que falam vídeo de construção antigo, eles só fazem obras para mostrar o desenvolvimento dos poderosos, eles não mostram mais quando eles começaram, filmando a casa de uma pequena pessoa bacana do bairro onde ele mora, porque ele é um grande youtuber, eles só filmam grandes obras, grandes estruturas, porque eles agora trabalham em interesse dos grandes profissionais, a mesma coisa é quem tem conteúdo de games, eles não estão mais procurando mais você, o pequeno, ele está procurando o grande, ele tem grandes objetivos, então vamos focar em canais pequenos, porque os canais pequenos tem muito a oferecer, quem estiver gostando dos conteúdos, se inscreve no canal, dá um like, aperta o sininho, até a próxima galera!